E no começo do mês, a CELG e a Secretaria da Saúde começaram uma parceria para reforçar o combate ao Aedes aegypti. Hoje foram divulgados os primeiros números e o resultado já é bastante positivo. Para ajudar a Secretaria Estadual de Saúde a reforçar o combate ao Aedes aegypti, quase 100 leituristas de medidores residenciais de energia em Goiânia estão identificando focos externos do mosquito, nas ruas e casas que visitam diariamente. Em 2016, mais de 149 mil casos foram notificados em Goiás pela Secretaria Estadual de Saúde. E até agora, nesse ano, já foram notificados quase 69 mil casos, dados que destacam a importância desse monitoramento. São cerca de 100 leituristas, eles fazem em média 33 mil visitas a casas, que são as nossas unidades consumidoras. E o que foi feito foi agregar à tarefa dele a verificação de tampas de fossas que estão mal cuidadas, um bueiro que esteja entupido, uma tampa de uma caixa d'água que esteja quebrada ou não exista a tampa da caixa d'água, lotes baldinhos da região que existem em Túlios, todos esses são pontos que geram os focos. O registro desses focos externos é feito no próprio coletor de leitura usado pelos leituristas diariamente. Esses dados são enviados para a Secretaria Estadual de Saúde, que faz um mapa dos possíveis focos em todo o estado. Para expandir a atuação desse tipo de serviço, leituristas de outras cidades também serão treinados e o serviço será oferecido em todos os cantos de Goiás. Em 25 dias de atuação já foram identificados mais de 500 possíveis focos e daqui para frente o trabalho deve ser redobrado. Nós vamos atender a toda a nossa área de concessão, que é cerca de 98% dos municípios do estado de Goiás. Nós vamos então ter uma colaboração muito mais efetiva para o combate à dengue no estado de Goiás.